Fala time, começando mais um vlogão pra vocês A gente tá indo lá na pista de freestyle do Fred Quirilos, famoso tio Fred Vai andar uma galera hoje lá Xandinho vai começar as aulas dele de pulo Vamos ver se ele pula na recepa grande lá, mesmo que for mais perto E é isso, acompanha aí que vai tá pesado Transituzão de leite em São Paulo, né, velho? Hoje é pra ajudar a gente o céu atrasado Mas tá bom, bora Nossa, precisa dar um grão da savera Essa semana ela vai pro... Pra faxina, olha isso aqui Acendeu a luz da água, velho, tá sem água Você não cuida da saverosca, mano? Eu tô aqui na gasolina que não é aí? Isso, quase travou o motor da saverosca agora Meu Deus, agora bora ali dar uma falida Vou lá pegar um salgado Olha o grafitão, que louco Animal, né, velho? Eu piro nesses grafites Bora Em questão de qualidade não dá pra reclamar do grau, né? Tipo, limpeza, a qualidade do alimento Os alimentos que tem Quantidade, diversidade, tals Mas, velho, o preço, pelo amor de Deus, velho Duas coxinhas, dois cafés, uma coca e quarenta e cinco pau Misericórdia, velho Senhor amado Vou abrir um grau pra mim Meu Deus Nossa coxinha aí pra galera É um frango empanado o bagulho Vai sair boa, né? Mas é boa Pode ver quanto foi cada uma 82 e 50 Cada uma dessas É, eu não duvido, certeza É, mas faço o nutback Chegando já era Sariguama Chegando na track Do Tio Fred Aqui era Sariguama É uma das pistas mais famosas de São Paulo Até do Brasil era ali, ó Ali era o salto da Da torre, uma mesão gigante E hoje não existe mais a pista, velho É uma pena A pista era animal, assim Tipo Cadê o Brumel? Ué, cadê o Brumel? Ah, tá ligado E aí, cara Infelizmente Passou na mão de algumas pessoas Acho que não acabou dando certo E hoje Não tem mais Tanto que uma boa parte dela Virou loteamento Mas, velho Era uma Verdadeira motocross raiz E aqui onde a pista do Tio Fred Antigamente era um supercross Muito louco E aí Acho que na época Os Bergamini pegou Fizeram umas rampas de freehard Muito louco Uma pistinha de freestyle E aí Fechou também Agora o Tio Fred Pegou e Reformulou ela inteira E Fez a pista dele Se liga o bagulho A estrutura Mostra pra galera A sua coxinha Quer a coxinha nossa Mostra pra galera Isso aqui ó Olha galera Isso aqui foi nosso café da manhã Coxinha de frango Vê se alguém quer a freça ali A freça aí pra galera Trouxe o café da manhã pra vocês Coxinha de frango Com coca-cola Eu tô muito atleta Bom dia Qual a mecazinha? Tá na lavanderia Bom dia Bora Tá Tô de castigo Manu não deixou ele 24 por 4 Não deixou Manu brecou a chave da meca Falou vai ficar comigo hoje Você vai de saveiro É fora ser pau-mandado né mano É Fazer o que? Fala aí de novo Que você falou não pro Caio Você falou não 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 pode ali Essa é com moral né Pode parar ali Hoje vai ser louco o rolê hein Telma no Brumel Pra fazer umas pictures Da turma E aqui é o paraíso Olha o tanto de rampa Oh Será que dá pra pular 250 Essa grandona aqui? Dá A gente amarra Pega o indicador Amarra você na minha moto E puxa Aqui é tudão Quantos metros tem a grandona? 27 Nossa 27 metros véi É longo Olha isso aqui Daqui lá a distância Vai mano Nossa É longe hein véi Mas tem que vir Acho que é Muito tudo né E vai Ó pra vocês terem noção A diferença 450 é de boa Ó Essa rampa aqui ó É a distância normal do freestyle Olha a distância dessa aqui pra lá Nossa Não sei se eu tenho boga pra isso A maioria dos caras do freestyle não tem Não tem boga pra pular E muitos menos ainda pra flipar né Falei Nem na gringa É Tio Fred na gringa Mandou flipando essa aqui ó Cê é louco Impressionando Axel Rodgers Ah vai deixar fácil Ah vai que é Brasil né parceiro Tá louco Não é de Perus Mas Brasil É É raiz igual Olha o ângulo dessa rampa Aquela do lado é kicker também Não é ou não É Olha a diferença Essa é normal Não é kicker Kicker tipo essa Mano Olha essa rampa aqui Que joga pra lua Eu não tenho coragem de pular reto Nessa rampa aqui Aqui no vídeo não dá pra ver tanto Mas olha isso aqui Fica quase reto Aqui é o bag que substitui a caixa de espuma Olha esse lugar animal Olha isso Olha já vou que aguentar Balbi falou que vai pular aqui Vou que aguentar Vai bem lindo né cara Tá bom E aí viado Agora fala inglês E aí ó Tão deixando entrar qualquer um aqui em frente Aqui é assim Aqui é a curva de rio Olha isso aqui Fred Curva de rio Olha isso aqui Meu Deus E aí hermano De boa não Vai eu e o Thales Branco ou grafite hoje? Branco ou grafite hoje? Branco ou grafite? Ah Grafite Grafite né põe Nossa Dou o glão né mano O bicho é gigante Tá brincando Sim Mano é o sexto vídeo já que ele me faz Não é o seu namorado? Não Ele é o namorado do Caio Tudo bom? Tudo bom? Oi O que aconteceu com a Manu? Não sei Ele não gosta mais Prefere eu agora Olha Caio O que aconteceu com a Manu? Só traz ele para a pista agora? Não é minha moto de trem e a Manu de corrida Entendeu? Para não gastar Banheiro de rodoviária Logo depois que limpa Ô você vai gravar um whip? Deixa eu falar Hoje a gente vai fazer vídeos Tem que ter uns quatro vídeos para o Instagram Tá Postar dois por semana Tá Tá bom Tá bom obrigado Tá bom obrigado Tchau Ô não te paguei essa semana Né? Esqueci Agora que eu lembrei Percebeu que eu te comprei Eu vi que ele foi meio grosso comigo Eu falei tem alguma coisa errada Eu te comprei o círculo Não o grosso foi o Enéas Cheguei e falei Enéas pode parar aqui Não Falei caralho Essa senhora É regra da casa Aqui é a minha vaga Entendeu? Ah entendeu Foi bem foda É planejado Vou pular pular de cima do polão aqui Faz quanto tempo que você não tem um desse aqui Ó Quando o cara é pró é assim Roupa zero por treino Essa aí é German German Não Ó os caras Os caras é modelo né Você viu que ele tá fazendo os bicos de modelo né Na Paulista Ô Enéas Ó Quero ver se seu patrão te dá uma pó de zera E aí E aí Puta Pior que já deu mano Sera? Zera não mãe Quase zera Não não tem que ser zera Usada não vale Não já deu Pergunta se ele recebe O único negócio velho nas rampas O seguinte Você tem que acelerar a rampa inteira Sim Não pode vir tipo Arrancar a mão Vem Sabe saltinho de saída de curva Que você É a mesma coisa E pernada também Vem Você nunca pulou? Não Puta velho Parece que tem cara que tá com dor de barriga Parece que tem cara que tá com dor de barriga Você tem a dizer do seu estilo? Você tem a dizer do seu estilo aí Você tá achando que tá estiloso? Eu achei meio diferenciado né Ah meio diferente Isso aqui vai pro vlog do CL CL134 É esse aí Que que você prefere uma largada do brasileiro Ou pegar mais do lado de... Jeito certo de usar touca Vira de ladinho Vira de ladinho Jeito errado de usar touca Ih mano Meu Deus Puxa a orelha pra fora aí Puxa a orelha pra fora aí Parece que ele tá doente Puxa a orelha pra fora aí Aí tá bonito viu meu Olha MC Champion A última vez que estava mano Dá o cu na mão Porque fazia tempo que eu não pulava de 150 Falei nossa Ainda bem que eu vim cá mais fraco Eu não tava falando nada Eu tava quietinho Porque a primeira você não sabe a vilão A quatro você vê Pó 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 A gente em 50 eu não sabia Se ia sobrar ou faltar É mas o que você falou velho Quando andava a areia Esses bagulhos que tem negociado Puxa a senhora aí Olha o casal Vai Vai frente O que você quer que eu mostre? Não A galera aqui A primeira árvore é a esquerda Puta foda é que não tem árvore Por isso que eu tava perguntando Nossa eu vou usar a minha luva hoje Você sabe que essa luva é minha né A primeira árvore é minha 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 Ae! Curso! Woohoo! O que você tem a dizer? A mala dele, velho. O cara é burro. Nossa, é do Caio aquela mala. Eu acho que vai ter uma multa, hein? Nossa, é do Caio, mano. O que vem cair é o Instagram. Mas se provaram, vocês fazem muito o sonho, entendeu? Já desbloqueou. Já era. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom, caralho? Agora vai? Agora vai, peraí. Só aí, Xandinho. Ó, o que você não pode fazer? Tirar a mão. Com medo. Só só uma vez. Se você fizer, se você fizer, você vai cair. O que você não pode fazer? Entrar na rampa e tirar a mão. É a mesma coisa que você pumpar e empurrar a frente na bike. Vai virar um front. E não pode subir na rampa e dar a mão com tudo. Porque vai flipar. Não é a coisa que você dar um pump e segurar para trás. O motor é como se fosse a extensão do seu corpo. Se tira a mão, é como se estivesse empurrando. Se acelera demais, é como se estivesse puxando. Então é meia mão. O motor não pode... Ó, 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 ó. Bateram corrente. Tem que estar com a rotação redondinha. Então vem, bó... Cara. Nossa. Aí, ele falou. Não, eu flipo naquela de pit bike. Não quer pular essa. Olha, olha o tamanho. Porque ali até o Enes pulou de pit bike. Arrombado. Ó, presta atenção. Foca. De segunda marcha Calma, devagar Devagar É mais devagar ainda, tá muito rápido Devagarzinho Pô, 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 pô Ó, hora que entrar aqui, ó Você segura a mão assim, ó Lembra? Já era Pouquinha coisa, rodinho Devagar, devagar Ai meu Deus Famoso o Cráudio Ó Olha a coisa aqui na saída Você fez assim, ó Mantenha aqui, ó Corpo um pouquinho mais reto Na hora que vai sair Quando a gente faz isso, a gente não sai um pouquinho pra frente Pra ela subir reto Porque se a gente sai no mesmo ângulo, ela tá assim Então aí, na hora que você for sair Só joga o tronco, as pernas continuam só o tronco Como faz perpidão Pouquinha coisa Ó Cê é louco Cê é pronto Vai Vai, câmera Como que tá, como que tá Tá assim o óculos dele, ó Como que tá, como que tá Tá assim o óculos dele, ó Ó Ó Nossa Tem que ver com a madaga, tem que ver com a madaga Tem que ver com a madaga, tem que ver com a madaga Calma Calma Vai, que tá pulando, ó Ó Vai Agora já puxamos mais pra trás, ó O vão que tá Já tá com uns Uns 10 metros, mais ou menos Ó Ó a torcida Bora Aê Essa é a linguiça Parece minha avó pelada Peraí, vai, vai Vou mostrar pra vocês o que é confiança Baixa um pouco Vai, tá molinha Vai, tá molinha Agora me encaixou Dá mala já, ó Olha o vãozão, ó Ó Ah, moleque Segura no brasileiro Olha o que deu A rolezão finalizada A gente saiu meio correndo lá da pista Tem que ir para o estúdio Tinha que ter saído 11 horas da pista A gente saiu meio de meio, então tá um pouco atrasado Normal, né? Mas é isso Agora A gente vai tatuar o Anthony e depois o Fred Spagnol Então vou mostrar um pouco pra vocês Da resenha lá, vamos ver o que eles vão fazer E é isso, nossa, rolê de hoje foi animal Galera, você tá louco, cabeça feita Fazia tempo que eu não fazia um rolêzão com essa vibe Na hora Chegamos aqui no estúdio agora Tomar um banhinho, bagzona Bonça da hoje Aqui é a parte do escritório do estúdio Aqui é a sala do Gui Aqui é o banheiro do Gui Não, olha isso aqui Tem um colchão no box do banheiro Tá bom, né? Tem que tomar banho deitado já, descanse e tomar banho ao mesmo tempo O Fredão ali, já montamos as artes do Anthony Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que vai ser Vou até pôr minha senha Se alguém achar meu iPad vai poder usar Aqui é só o croquis da arte Agora eu vou imprimir o decalque Vai ser um capacete de guerreiro Um aviãozinho aqui com a fuzilagem E um piloto de cross dentro do pilotelo Vai ficar da hora Agora vamos imprimir, colar na pele E eternizar Olha o caveirão Derretido já Já fizemos a primeira Agora a gente tá vendo o tamanho da segunda Marcha Fizemos aqui o teco-teco com o piloto dentro E agora a gente vai fazer Um capacete que depois havia umas escritas em torno dele A primeira tatu que foi feita Foi o teco-teco aqui Com o piloto dentro Deixa eu ver a frente A gente já havia feito essa vela aqui Com asa As catrizadas outra vez E essa cobra aqui E agora a gente fez também o capacete aqui atrás Aí depois vai continuar Vai ter umas coisas em volta Hora do Fred agora Olha Esquetezinho Personalizado pra ele Não foca Agora focou, olha Personalizado Bora pra próxima? Bora Tem mais duas ainda Você vai pagar essa bolsa? Você não gostou? Até você não Ficou bobo Deixei assim Eu não sabia Eu fui fazer um vídeo Pra mandar pra Paola Tem um bagulho Um bagulho no Zoom Uma piroca, velho Que filha da puta Rapaziada Então o vlog de hoje é isso Ontem eu não consegui finalizar Cheguei muito tarde em casa Tomei um banho Atropecei e dormi Então espero que vocês tenham gostado Um pouco do dia aí Foi bem corrido E agora a gente já tá finalizando Esse vlog E começando outro Que a gente tem pra SW Treinar de novo Com a trupa inteira Certo? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com a galera Pra ajudar o canal a crescer Deixe seu comentário O que achou do vídeo E compartilhe Certo? Tamo junto E até o próximo Tchau Tchau Tchau